Os números divulgados pela Infraero revelam uma queda de cerca de 8% no fluxo de passageiros em 2015. O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado registrou mais de 826 mil embarques e cerca de 860 mil desembarques. Essa diminuição está relacionada à crise econômica que o país atravessa. Essa diminuição do número de passageiros se deve sobremaneir à alta do dólar. A alta do dólar alavancou os preços de passagens aéreas e de alguma forma diminuiu essa movimentação de passageiros nos aeroportos. No ano passado, 1 milhão 687 mil e 100 passageiros circularam pelo aeroporto de São Luís. Em 2014, o movimento foi bem maior, 1 milhão 833 mil 799 passageiros. Dezembro foi o único mês que fechou com saldo positivo no comparativo com 2014. Nos últimos 31 dias de 2015, se observou um crescimento de 4% no fluxo de passageiros no terminal aeroviário da capital. Houve um aumento na oferta desses voos, aprovação de novos voos, que gira em torno de 7% de aumento na oferta de assentos nas aeronaves. Ainda este mês, São Luís será incluída novamente na rota de viagens internacionais. No próximo dia 22, será operado o primeiro voo de Paramaribo, no Suriname, para a capital maranhense. Com mais essa oferta, a Infraero espera que 2016 seja de resultados bem melhores que o alcançado no ano passado. E a expectativa nossa é de que o voo realmente se torne frequente ao longo do ano de 2016.